Olá, amados! A paz do Rei Jesus! Tudo bom com vocês? Bom, esse é o meu vigésimo vídeo. É um vídeo muito especial, porque eu vou compartilhar com vocês experiências que eu tive com Deus e as crianças. Nosso Deus é maravilhoso, Ele está em tudo e em todos. Uma folha não cai no chão se Deus não permite. E tudo que é fôlego louva é o Senhor. Tudo que tem vida depende de Deus, porque Ele é a fonte da vida. Então, imagina só as crianças como são cheias de Deus, porque o nosso Deus é puro, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é inocente. E, com certeza, o lugar onde você pode ter certeza que você vai encontrar o Senhor no meio de crianças, porque crianças são puras e inocentes. Bom, eu vou compartilhar com vocês que quando eu era criança, devido às coisas que eu passei na minha infância, chegou uma idade da minha vida, lá para os meus 10, 12 anos, que eu não gostava muito de criança. As crianças passavam por mim, eu encarava, eu não queria ficar perto de crianças, eu não gostava de crianças, mas... O engraçado é que quando eu era criança, eu era muito amorosa. Mas eu creio que eu já estava começando a ficar rebelde, revoltada, então o amor já estava se esfriando em mim. E eu acho que o primeiro sinal da falta de amor é quando você não consegue sentir amor por uma criança. Cara, criança é o ser mais puro. Olha, as pessoas que não conseguem sentir amor por criança, que não conseguem sentir amor por animais, com certeza são pessoas que estão vazias de amor, porque são seres muito puros, são seres muito inocentes. E... Então, eu lembro que... que teve um dia que eu fui com o meu ex-noivo para um restaurante, eu tinha uns 20 anos e o meu ex-noivo era um homem rico e nós fomos a um barzinho e foi lá em São Paulo, eu lembro que na frente desse barzinho tinha um semáforo e de repente era noite, estava muito frio e tinha umas crianças com a barriguinha de fora, descalço. Creio que tinha idade de 6, 4 anos, tinha crianças de 10, mas eu lembro que era uma criança de 6 aninhos carregando outra no colo de 2 aninhos. Eu sei que isso é a estratégia de muitas mães que usam seus filhos para pedir dinheiro, para pedir esmola e infelizmente muitas mães usam suas crianças para usar drogas, não é nem para cuidar dos filhos, é para o proveito próprio mesmo, é mero egoísmo. Independente, aquilo mexia comigo porque eu moro numa cidade do interior e aqui em Guararema é difícil você ver essas coisas. Aqui em Guararema você não vê criança na rua, aqui tem um orfanato, então é uma cidade pequena, então não tem essas coisas que a cidade grande tem, que você vê muitos moradores, você vê crianças na rua, você vê prostitutas nas esquinas, você vê de tudo em cidade grande, mas aqui nessa cidade pequena você não vê essas coisas. Então eu lembro que quando eu fui nesse restaurante com o meu ex-noivo, me impactou muito ver essas crianças e eu fui e falei assim para ele, de verdade, eu não vou conseguir comer aqui porque, eu falando para ele, eu não vou conseguir comer aqui porque olha essas crianças, nossa frente, você acha que eu vou conseguir comer desse jeito? Você acha que eu vou conseguir comer vendo essas crianças passando fome descalço nesse frio? E o meu ex-noivo virou para mim e falou assim, Dani, aqui em São Paulo isso é normal, você não vai conseguir resolver os problemas do mundo, você tem que viver sua vida, entendeu? Se você não comer, outra pessoa vai comer no teu lugar e as crianças vão continuar ali. Eu entendi o ponto de vista dele, ele teve um ponto de vista racional, ele foi bem claro, não julgo por isso, porém, eu não consegui aceitar aquilo, eu não consegui me conformar com aquela situação e quando eu olhei para o lado, eu vi o ambiente que eu estava, eu vi muitas mulheres ricas com taça na mão de champanhe, dando risada, tipo, ha, 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 e aquelas crianças ali na frente, descalços, meu Deus, quando eu me toquei no ambiente que eu estava, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não me conformo, eu não sou igual a essas mulheres, eu não quero isso para a minha vida. E de repente, eu olhei para a cara do meu noivo e falei assim para ele, olha, quando a gente terminar de comer, eu posso pegar o que sobrar e levar para as crianças porque tem muita comida aqui na mesa. E ele foi e falou assim para mim, Dani, de verdade, a gente não vai fazer isso. E ele, tipo, não queria fazer e eu lembro que eu virei para ele e falei assim, olha aqui, duas, aí eu, eu era muito, muito arretada naquele tempo, eu já era bem arretada, sabe, eu tinha uma opinião forte já. E eu virei, inconformada, eu virei para ele e falei assim, olha, duas opções eu te dou, eu não vou conseguir comer com essas crianças na minha frente. se a gente começar a comer aqui e vai me dar louca, eu vou até essas crianças e vou trazê-las aqui na mesa para comer com a gente, para envergonhar esse povo mesquinho, esse povo nojento, esse povo vazio. Ou a gente vai embora. E ele olhou para a minha cara, ele sabia que eu era louca naquele tempo e ele não quis, ele não quis testar a minha fé, ele falou, tá bom, você venceu, a gente vai embora. e a gente estava tudo pago e para evitar vergonha, porque ele era um homem que prezava muito pela reputação dele, e para evitar vergonha ou escândalo, ele preferiu ir embora. E eu muito brava, muito nervosa, eu falei, tá bom, orgulhosa, vamos embora, mas eu não como, eu mantenho a minha dignidade, eu não vou me misturar com esse bando de gente nojenta, que consegue comer e se divertir na frente de um monte de criança que está passando fome. E nisso a gente veio embora e ele ficou muito bravo comigo, ficou a noite inteira sem falar comigo, mas eu creio que depois ele entendeu, ele compreendeu o meu ponto de vista e eu não me arrependo de ter feito isso, eu me sinto muito orgulhosa pela atitude que eu tive naquela noite e eu creio que Deus lá do céu já estava olhando isso, eu creio que eu ganhei um ponto no céu com Deus e ele falou, ali a minha filha, até no mundo já está expressando o meu caráter. Na palavra do Senhor diz que bem-aventurado os que têm sede de justiça, porque esses serão completamente saciados. Na palavra do Senhor também diz não vos conformeis com este mundo. E para a glória de Deus naquele momento eu não me conformei e eu me levantei da cadeira e vim embora para a minha casa, mas eu me mantive digna daquele momento. Eu dormi com a minha consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor naquele momento. Hoje em dia eu faria diferente. Hoje em dia, agora que o Espírito Santo está em mim, agora eu estou duas vezes mais doida. Se no mundo eu era louca, agora com Deus eu vou ser muito mais. Hoje em dia eu fazia um... eu pegava aquela comida e na frente de todo mundo eu dava para as crianças, eu chamava as crianças para comer na mesa comigo e pagava a conta. Hoje em dia eu faria isso. E com certeza eu ainda vou fazer porque na palavra do Senhor diz que onde havia pecado superabundará a graça e no lugar da vergonha o Senhor trará dupla honra. Não duvido nada que eu ainda vou fazer isso, hein, gente? Duvido nada. Enfim, não para escandalizar o Evangelho de Cristo e sim para envergonhar essas pessoas, para que elas se toquem, para que elas... para que tenham algum despertar na vida dessas pessoas porque muitas vezes as pessoas precisam de um choque de realidade para acordar para a vida. E... E isso eu guardei comigo e eu nunca esqueci, sabe? E eu lembro que quando eu morava em São Paulo eu andava muito de ônibus e metrô e eu via as crianças na rua, sabe? E aquilo mexia muito comigo. Eu ficava muito... muito envolvida sentimentalmente com aquelas crianças. Eu ficava muito triste de ver as crianças na rua. E... eu lembro que... que eu sempre ficava muito triste e eu ficava pensando meu, será que não existe justiça? Será que... Eu ficava muito inconformada com a justiça, com a injustiça que eu via, tipo... tanta gente tendo tanto e tanta gente tendo pouco, sabe? Aquelas crianças na rua e eu sem poder fazer nada eu não tinha dinheiro para poder ajudar todas. E aquilo mexia tanto comigo, sabe? E... E o mais forte de tudo foi depois que eu tive meu encontro com Deus. Cara... Quando Deus me mostrou que Ele existia, quando Deus me mostrou que Ele é vivo, que Ele é real, cara... Cara... tudo aquilo veio à tona, sabe? Todos esses momentos que eu vivi, sabe? Aquela... aquela sede que eu tinha de justiça. Eu falei, meu Deus, Ele existe! Então, tudo isso um dia será... será posto em julgamento. Os olhos dEle estão sobre essas crianças de rua. Ele está vendo tudo isso. Então, ao mesmo tempo, veio um alívio tão grande em mim de saber que Ele existe. Sabe? Saber que Deus existe quando você tem a convicção de que Ele existe, quando Ele se revela para você, cede todo entendimento. É uma glória tão forte. É uma justiça que te invade que você não consegue explicar. É só quem vive. Sabe? Me veio aquele alívio tão grande de que tudo um dia será julgado e que tudo será colocado no seu devido lugar. E então, tudo começou a fazer sentido. Aquelas frases que eu ouvia. O homem pode escapar da justiça do homem, mas da justiça de Deus ninguém escapa. Então, tudo começou a fazer sentido, sabe? E eu fui me entregando cada vez mais a Deus. Meu Deus, Ele existe. Ele está vendo tudo isso, cara. Meu Deus! Aqueles momentos que eu vi aquelas crianças. Deus estava me olhando. Ele estava me provando. Ele estava me testando. Não era em vão. Deus estava vendo o meu coração. Ele estava vendo o que eu sentia por aquelas crianças. Então, você pode ter certeza que nada escapa dos olhos do Senhor. Nada escapa dos olhos do Senhor. Todos nós estamos sendo provados nessa terra. Essa vida é um teste. essa vida é um teste. Essa vida é um teste. Então, hoje eu dou glória a Deus por saber que Ele esteve comigo todo esse tempo e que Ele já me sondava e Ele já conhecia o meu coração. Eu não estou fazendo isso para me gloriar, mas eu me glorio no Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. e eu me lembro também que foi depois que eu tive meu encontro com Deus, Deus me colocou diante de uma criança, era uma sobrinha minha e Ele me mostrou que eu estava morta espiritualmente e eu olhei para a minha sobrinha e não senti nada por ela, eu estava morta espiritualmente. Foi um pouco, foi bem no tempo na fase que eu estava tendo meu encontro com Deus. E foi quando eu olhei para a minha sobrinha e ela tinha dois aninhos, sobrinha não, uma priminha minha, e eu não senti nada por ela e eu vi e eu comecei a refletir que o problema estava em mim. por que eu não sinto nada por essa criança? Sendo que ela é tão pura. E eu comecei a chorar clamando a Deus para derramar amor em mim porque eu queria amar aquela criança e eu não conseguia porque eu já estava morta espiritualmente. E eu clamei a Deus e falei, Deus, eu não aceito isso, eu quero amar essa criança, eu quero amar essa criança. É impossível eu olhar para essa criança e não sentir amor e por que eu não estou sentindo nada? E foi quando eu me quebrei, eu me derramei e implorei a Deus e na mesma noite eu olhei para aquela criança e de repente Deus começou a me encher e eu comecei a sentir muito amor por aquela criança e eu comecei a abraçar ela chorando muito, chorando muito. Ou seja, na palavra do Senhor diz que Deus levantou um profeta, Ezequiel, e disse, Ezequiel, olhe para esses ossos, acaso poderia eu ressuscitá-los? Eu não me lembro direito se foi isso, mas é algo assim, poderia eu gerar vida sobre esses ossos secos? E Ezequiel respondeu, Tu que sabes, Senhor. E o Senhor disse, profetize sobre esses ossos secos. E naquele momento os ossos ressuscitaram e as pessoas reviveram novamente aquele exército de vidas. E eu creio que naquele momento foi o que o Senhor fez comigo, porque eu já estava morta no meu coração e já estava seco. Porque eu já tinha sofrido tanto na minha vida que eu estava tão calejada a ponto de não sentir mais amor. A ponto de não sentir amor nem mesmo por uma criança. Eu tinha muita sede de justiça, mas eu não conseguia amar mais. E foi quando naquele momento que o Senhor me mostrou, filha, quem gera a vida sou eu, quem gera o amor sou eu. Por isso que para Deus nada é impossível, por isso que para Deus resgatar qualquer pessoa para Ele não é difícil resgatar um assassino, uma prostituta, um drogado, um homossexual. São as pessoas que estão desprezadas pela sociedade. São pessoas que são muito atacadas, são pessoas que levam muita pancada na vida. E assim elas acabam se tornando frias, calejadas. É até mesmo uma maneira de se manterem na defensiva, mas não é isso que Deus tem para nós. O Senhor nos criou para sermos felizes, para sermos cheios de vida, para sermos cheios do amor e da presença dEle. E naquele momento o Senhor me encheu e tudo começou a mudar. E a partir daquele dia eu tive muitas experiências com Deus, o Senhor usou crianças para falar comigo e foi tão lindo, sabe? Teve um dia que eu estava no salão e de repente eu estava conversando com uma amiga e de repente Deus usou uma criança para me entregar uma mensagem e eu fiquei impactada, sabe? De ver Deus usando a criança e começou a me entregar várias coisas e eu chorava, eu chorava, eu chorava. Teve um outro dia que eu estava vindo embora para a minha casa e eu estava muito triste e estava me sentindo sozinha. Mesmo com Deus eu estava me sentindo sozinha, sabe? E quando eu cheguei em casa Deus usou a filha da minha vizinha e falou assim para mim, quando você fica, ela falou assim para mim, ela tinha uns seis aninhos, ela falou assim, quando você fica triste, quando você fica sozinha você se sente tristinha, né? E na hora que eu olhei para a cara dela eu vi Deus nela me olhando e naquela hora eu me enchi, eu me alegrei e chorei muito emocionada e abracei ela. Na igreja, todas as vezes que eu chego na igreja vem um monte de criança me abraçar, vem umas cinco de uma vez igual um exército assim, sabe? Elas, uma gruda na minha perna, uma gruda no meu braço e eu fico maravilhada que eu vejo o amor de Deus se manifestando para mim daquela maneira tipo, oi filha, olha como as crianças te amam, olha como eu te enchi do meu amor, sabe? Elas vêm que nem uns anjinhos me abraçar e aquilo me enche tanto, sabe? Eu sinto o amor e um cuidado de Deus tão grande pela minha vida e pela vida das crianças que estão ao meu redor e todas as noites que eu chego nos cultos as crianças vêm me receber, sabe? Daquele jeito maravilhoso, daquele jeito amoroso e nem eu entendo eu falo, meu Deus, umas querem ficar no meu colo eu falo, meu Deus, como assim? Sabe? É algo maravilhoso, é algo lindo e eu fico plena, eu fico transbordando, sabe? De tanta felicidade e e e hoje eu sou apaixonada por crianças e esse amor que eu sinto por crianças veio de Deus, foi Ele que me encheu porque para Deus nada é impossível, então se te falta amor peça a Deus, Ele vai te encher. Hoje eu amo os meus pais, hoje eu amo a minha família, hoje eu amo as crianças, hoje eu sempre amei os animais, mas hoje eu amo muito mais os animais, hoje eu consigo amar até mesmo os meus inimigos porque o que está em mim não vem de mim, vem do céu. Na palavra do Senhor diz que Deus Ele tem muito para cada um de nós, Jesus veio para dar vida e vida em abundância e eu tomei posse disso que Ele ganhou naquela cruz por cada um de nós, por cada um que crê que Ele é o Salvador e eu creio que Jesus é o meu Salvador e eu creio que Ele tem poder de fazer nova todas as coisas e assim Ele fez na minha vida. E eu só vou compartilhar com vocês uma última vez que Deus usou uma criança e foi lindo. Eu cheguei na casa de uma amiga e tinha uma criancinha de seis aninhos e quando eu olhei para ela eu senti que ela estava passando por tudo que eu já passei e eu senti que ela estava sendo abusada e nisso eu virei para ela e era uma criança muito doce muito amável e eu virei para ela e falei assim para ela posso orar por você? Ela falou pode e eu comecei a orar por ela e intercedi por ela e foi maravilhoso sabe profetizei sobre ela abençoei e no final eu senti de falar assim para ela agora é sua vez de orar por mim você ora por mim? Ela falou mas eu não sei orar eu falei para ela pede alguma coisa para o papai do céu pede um presente para mim para o papai do céu e ela olhou para a minha cara e fez assim eu peço um vestido de noiva e flores nossa gente eu dei pulos de alegria eu dei muita risada eu dei muita risada porque foi confirmação de algo que Deus já tem me falado que está trazendo o meu escolhido que tem uma pessoa para mim e que está chegando e Deus usou aquela criança para confirmar e foi lindo eu até chorei foi maravilhoso sabe e era Deus ali nela naquele momento então o que eu quero dizer para vocês é que crianças são anjos de Deus na terra crianças são muito usadas por Deus crianças oram crianças intercedem crianças sentem a presença de Deus crianças são guardadas por Deus de uma maneira que excede todo entendimento e cuidem das crianças do Senhor porque tudo é dele nada é nosso tudo é dele tudo é dele e é isso gente que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus amém a paz amém amém amém